Música Tô pela cidade só Sem mais nada pra pensar Luzes ou o céu é um lugar De repente um novo amor Hoje o sol mais lenteiro Quero ser o amanhecer Ver tudo o que posso e muito mais E ter o novo sol nascer Valeu Hoje o seu bem nasceu Ver tudo o novo sol nasceu Valeu Vou pela cidade só Sem mais nada pra pensar Luzes ou o céu é um lugar O novo sol nasceu Valeu 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 Tchau 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 Tchau